Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui Galera, parte 2 do vídeo de montagem de PC E hoje, neste vídeo aqui, a gente tem a continuação daquele vídeo E a parte de instalação de sistema operacional na máquina A gente já viu como é que fazer a montagem completa, detalhada de um PC Seja de escritório ou PC Gamer E agora a gente vai ver passo a passo também, de maneira detalhada Como fazer a instalação de sistema operacional nesse computador Pra, enfim, ele ficar totalmente utilizado Nesse vídeo aqui, a gente vai ver como instalar o Windows 10 E também, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse no outro vídeo, galera É coisa muito fácil Não acredito No final desse vídeo, vocês vão pensar assim, ó É isso aí mesmo, cara Só isso aí Tu é louco Então, se curtir, deixa o like, se inscreve no canal Me dá essa força aí E vamos lá Pra começo, galera A gente vai no navegador, tá? E como a gente vai instalar um sistema operacional nesse PC Óbvio, a gente não consegue utilizar ele ainda Então, a gente vai ter que recorrer a algum outro computador Um outro notebook, um computador de um amigo, primo, sei lá o quê Mas tem que ter acesso a uma máquina com internet Pra gente fazer o download desse sistema operacional aí Que vai ser o Windows 10, tá? Então, no navegador, seja Google Chrome Ou sei lá qual navegador que vocês quiserem A gente vai ter que dar uma pesquisada aqui, ó Download Windows 10 Pode dar o Enter ali E a gente vai até o site da Microsoft Baixar imagem de disco do Windows 10 Arquivo ISO Vamos abrir isso aqui, ó Então, nessa página A gente vai chegar nessa opção aqui Baixar a ferramenta É uma ferramenta que faz o download da imagem O arquivo de instalação do Windows 10 oficial, tá? A gente tá no site oficial da Microsoft Que é a criadora do sistema operacional Então, vamos baixar a ferramenta Ok Só selecionar qual parte vocês vão querer Vou deixar aqui na área de trabalho Ó Salvei aqui Beleza Já cheguei na área de trabalho E a gente tem aqui, ó Media Creation Tool É ferramenta de criação de mídia Dois cliques Sim Já tá carregando Ó, vai abrir essa telinha aqui Vai dar uma carregada, etc Fazendo alguns preparativos Como a própria tela diz pra nós E outra coisa, galera Já vamos deixando na mão aí Preparado um pendrive, tá? A gente vai fazer um método de instalação Do sistema operacional Através do pendrive Essa imagem ISO Que contém todos os arquivos do sistema A gente vai passar pro pendrive E assim, o pendrive A gente vai utilizar lá no PC Eu tenho aqui um pendrive de 16GB Mas pendrive de 8GB Também já funciona Já dá certo, tá? Eu diria que de 8GB é mais interessante Dependendo a versão do sistema Que a gente baixar ali A de 32 bits Pode até um pendrive de 4GB servir também Mas começa a ser já apertado, tá? Então é de 8GB pra mais Olha aí Avisos de utilização Vamos aceitar Nessa próxima tela A gente vai escolher aqui Tem a opção de atualizar esse computador A gente não vai querer fazer isso A gente vai querer criar uma mídia de instalação Seja pendrive, DVD ou arquivo ISO Para outro computador Exatamente isso, né? A gente vai estar em outra máquina E a gente vai querer instalar Naquele PC que a gente montou Então clica ali Avançar Aqui ele já vai vir marcado, ó Usar opções recomendadas para este computador Então desmarca isso aqui Com isso a gente vai ter liberado essas opções, ó Idioma do sistema operacional Qual a linguagem dele Então a gente permanece no Português Brasil Edição do sistema Que é a Windows 10 É a versão Windows 10 Mais atual E a arquitetura do sistema operacional Vai ser dividido em 32 bits 64 bits E ambas Para baixar as duas versões As diferenças básicas De uma versão e outra, tá? Sistemas operacionais de 32 bits São de anos atrás já Na época em que os computadores Eram mais comuns Ter 2 GB de memória No máximo 4 GB de memória RAM O sistema de 32 bits Ele consegue reconhecer somente Até 4 GB de memória RAM Essa que é a principal diferença Para nós usuários mais comuns, tá? Aí vão ter outras diferenças mais internas Muito mais profundas Mas que não... Para nós mesmo não tem interesse Então, assim O que eu digo é O mais interessante é fazer o download Da versão de 64 bits Que é para computadores Que tem mais de 4 GB Se eu pegar a versão de 32 bits E instalar num PC Que tem 8 GB de RAM, por exemplo Eu não vou conseguir utilizar os 8 GB, tá? Ele vai utilizar somente 4 no máximo Então, por causa disso Eu recomendo pegar a de 64 bits Até porque A versão de 64 bits Também funciona No caso de ter somente 2 GB de RAM Ela funciona de maneira geral Eu posso ter 2 GB, 4, 6, 8 Ela funciona para todas E reconhece totalmente A quantidade de memória RAM Então, deixa 64 bits aí selecionado Clicando em avançar E aqui a gente vai fazer outra coisa A gente pode escolher A unidade flash Ó, são necessários pelo menos 8 GB Pen drive de no mínimo 8 GB Para fazer a instalação Aí esse programa Ele já vai passar o Windows Diretamente para o pen drive Ou se não Ele dá a opção De criar uma imagem ISO Um arquivo ISO Então ele faz o download Do Windows no PC E aquele arquivo que ele criar Depois eu passo para o pen drive Isso é legal Para quem quiser fazer A instalação em mais de um pen drive Com isso a gente já vai ter baixado o Windows E daí eu posso passar para esse pen drive Posso depois Passar para um outro pen drive Eu vou ter sempre guardado comigo O download desse Windows Se eu fizer isso aqui A unidade flash Ele já vai passar diretamente para o pen drive aqui E depois quando eu quiser fazer outra vez Eu vou ter que baixar as ferramentas de novo E de novo passar para o pen drive De maneira mais resumida falando Então em particular Eu prefiro fazer o arquivo ISO Avançar E com isso aí ele já vai pedir uma pasta Para salvar esse arquivo ISO Então é só selecionar o local E clicar em salvar Beleza Agora é só deixar carregado o 0 ao 100 Que ele vai fazer o download E vai criar a imagem ISO Terminou o download E foi criado esse arquivo aqui O Windows Vamos ver o tamanho dele Ele tem um tamanho de 4 GB Botão direito Propriedades 3.81 GB É o tamanho dessa imagem Um arquivo .iso aqui Se eu dar dois cliques Eu posso abrir ele com um in-rar aqui E a gente tem todos esses arquivos aqui dentro Então agora que a gente tem esse arquivo aqui criado A gente pode pegar o pen drive Plugar no nosso PC Pluguei aqui Espera aí Vou plugar na outra porta USB 3.0 aqui Vai ser mais rápido Já reconheceu o meu pen drive O que a gente vai fazer? Existem programas como o Rufus Que eles pegam esses arquivos aqui .iso E eles fazem a extração E já passam direto para o pen drive Mas também a gente pode fazer de uma maneira simples Também é Abrir esse arquivo aqui com o in-rar Que nem eu estou fazendo aqui E para poder abrir esse arquivo ISO assim É só vir no Google e fazer assim ó Download in-rar Abrir o site do in-rar Fazer o download da versão do sistema Seja 32 ou 64 bits Para saber se o nosso sistema do PC aqui é 64 ou 32 É muito fácil É só ir até o nosso disco colocar o C2 pontos aqui ó E ver o seguinte Se tiver arquivos de programas E arquivos de programas x86 Tiver essas duas pastas É porque o nosso sistema operacional de agora Recorrente aqui é 64 bits Se tiver só uma pasta É porque o sistema é de 32 Você entendeu velho? Então vou fazer a versão de 64 Ó aqui está o instalador In-rar Dois cliques Sim Vou abrir ó Posso dar um instalar simplesão E para a gente poder abrir arquivos ISO Com esse programa in-rar aqui ó Às vezes ele vai estar desmarcado aqui ó Arquivo ISO Está vendo aqui? Então para que esse in-rar aqui consiga abrir Aquele arquivo ISO Que nem eu fiz A gente vai marcar aqui ó Alternar tudo Então o programa vai ficar apto a abrir Qualquer tipo dessas extensões aqui Inclusive a .iso Então deixa marcado Dá ok Concluído Pode fechar essa janelinha que abrir E deu Então tendo acesso aqui Internamente no arquivo ISO A gente vai passar esses arquivos aqui ó A gente vai copiar eles diretamente Para o nosso pendrive Tá? Antes disso a gente tem que ir no nosso pendrive aqui ó Clicar com o botão direito Formatar E o nosso sistema de arquivos vai ser FAT32 padrão tá? Tem que colocar aqui em FAT32 De restante pode botar o nome que quiser aqui nele Pode deixar uma formatação rápida Só iniciar Ok Lembrando né Vai apagar tudo que tem dentro do pendrive Então esqueça os arquivos que estão nele Pegue e faz uma cópia aí para outro local né Outra pasta antes Formatação concluída Beleza Agora sim Só selecionar tudo aqui E passar para dentro do pendrive Então tá aqui galera Terminou de passar todos os arquivos Todas as pastas aqui que a gente tem Então agora a gente pode simplesmente Remover aqui o pendrive E passar para o computador Onde vai ser instalado o Windows Então vamos lá Então pendrive aqui Vamos para o PC A gente vai colocar no USB traseiro tá? Que é ligado diretamente na placa mãe Também funciona Dá certo nos USBs frontais do gabinete Mas o mais indicado É de fato pegar os traseiros Que são de fato soldados aqui na nossa placa mãe tá? Do computador Então plugar aqui o USB Show de bola Tem os outros aqui que é teclado e mouse né A gente pode ligar o computador E aqui a gente vai ter que se atentar tá? Cada placa mãe pode ter sinais diferentes Mas toda vez que liga o PC ó Ele mostra uma telinha ó E ele mostra umas informações aqui embaixo de botões que a gente deve apertar Ó vou fazer de novo Olha só Ele vai dizer para mim apertar delete no teclado Para entrar na BIOS Bem aqui no canto ó Press Dell BIOS Setup Então se a gente apertar o delete aqui no teclado E não entrar numa tela semelhante a essa Que é a BIOS Da placa mãe E aqui a gente vai configurar Para que o computador inicie Carregando os arquivos do pendrive certo? Se não aparecer uma tela semelhante a essa É porque a gente ficou pressionando o delete atrasado Tinha que estar pressionando ele antes tá? Num período anterior Então pode desligar o computador Pode ser aqui no botão power mesmo tá? Ó Desligar ele E ligar mais uma vez E quando estiver ligando Com o monitor desligado mesmo Já ficar pressionando Antes de mostrar qualquer coisa Assim já é certo que a gente vai conseguir entrar Então quando a gente entrar num menu parecido com esse Nessa parte realmente vocês vão ter que prestar bastante atenção E só realmente ler para encontrar as opções As palavras podem mudar Os termos podem mudar um pouco De placa mãe para placa mãe Mas a gente vai ter que chegar Em algo semelhante a isto aqui ó BIOS BIOS E boot option Priorities Opções de prioridades de boot O boot é o ato de inicializar do computador É o ato de carregamento dos arquivos iniciais Para começar a ligar o PC Começar a carregar o Windows Então aqui o que a gente vai fazer? Na primeira opção de boot Vai ter que ter o nosso pendrive aqui O pendrive que eu tenho aqui é um pendrive SanDisk Vermelhinho tradicional E a gente pode ver o que tem ele aqui ó SanDisk Eu vou apertar o enter Ele vai abrir todas as opções do computador Que eu posso colocar aqui para inicializar Tem mais uma vez aqui o SanDisk Ó O EFI SanDisk Tem aqui WDC WD500 Esse aqui é referente ao HD Que tem no computador Então o importante é que a gente colocar o pendrive Como a primeira opção E uma outra coisa também Se aparecer duas vezes o pendrive Que nem a gente está vendo aqui ó SanDisk E ele diferente que UEFI SanDisk Dependendo da idade da placa mãe pode aparecer somente a primeira opção Só o SanDisk tá Essa UEFI aqui talvez não apareça Mas caso apareça Eu recomendo que peguem a opção UEFI Eu não vou entrar em detalhes para explicar a diferença desses dois aqui tá Resumidamente Esse UEFI aqui é mais rápido para iniciar o sistema E também tem uma inicialização mais segura Ele é um sistema mais novo de instalação do que esse aqui Então se tiver disponível A gente vai escolher ele primeiro Ó Agora ele tá com a primeira opção aqui Feito isso é só vir aqui No menu Save E clicar aqui ó Save e Exit Setup Ele vai salvar e vai sair da tela Dá um Enter Yes Agora o computador vai inicializar pelos arquivos que a gente passou lá para o pendrive Então carregando os arquivos do pendrive A gente vai ter essa tela de instalação do Windows 10 Aqui a gente vai poder escolher o idioma do sistema E vai ser português Formato de hora e moeda Português Brasil Teclado ou método de entrada Vai ser o padrão de teclas aqui né Português Brasil Geralmente a gente pega o formato ABNT2 Esse aqui é o formato que tem Ele é compatível com a tecla AltGR Presente nos teclados brasileiros Então eu vou deixar em ABNT2 E vou dar um clique em Avançar E agora em Instalar Agora A instalação está sendo iniciada Ok A gente vai vir para essa janela aqui Onde vai pedir para a gente colocar uma chave de instalação do Windows 10 Aí vem a questão Não é necessário ter uma chave de instalação para instalar o Windows e conseguir utilizar ele no computador Na verdade eu posso utilizar o resto da vida se eu quiser sem colocar uma chave de instalação Tem alguns sites de venda de case do Windows Que vendem chaves por R$50, R$45 Para ativar o sistema operacional Mas eu lembro, ele pode ser utilizado sem a ativação também Ele só vai ficar com algumas opções inativas Opções de troca de papel de parede e etc Então eu não tenho uma chave Eu vou clicar aqui em não tenho chave do produto Ele vai passar Para o passo adiante E aqui a gente tem as versões também do sistema operacional A versão Windows 10 Home Que é para usuários domésticos normais Home Single Language Ele vai instalar o sistema somente com uma língua Windows 10 Education Windows 10 Pro O Pro aqui é para utilização em empresas mesmo, tá? Tem outros recursos empresariais de segurança também diferenciados Eu indico assim para usuário doméstico mesmo É o Windows 10 Home ou o Home Single Language Aqui já são nota 10 mesmo, tá? Vou pegar esse aqui e vou dar um avançar Na próxima tela a gente vai aceitar os termos de licença Avançar E aqui em vez de clicar em atualização A gente vai em instalação personalizada Feito isso aqui a gente vai ter o acesso à visão ao nosso HD O HD presente no computador E como aqui a gente está presumindo que está sendo montado o computador E instalado o Windows pela primeira vez Isso aqui é uma parte 2 do vídeo de montagem de computador Onde a gente montou esse computador aqui É um PC que nunca foi utilizado Então o HD dele vai estar simplesmente vazio Sem nenhuma informação Ele está recebendo o sistema operacional a primeira vez na vida dele Então a visão que a gente vai ter vai ser diferente dessa aqui, tá? Mas se por acaso a gente tiver várias partições Várias divisas como eu tenho aqui A gente vai dar uma zerada em tudo isso Eu vou excluir aqui, ó Olha, vai se transformar num espaço não alocado Eu vou na outra, vou excluir também Lembrando, tá? Se vocês fizerem esse processo com um HD Que tem arquivos pessoais Que vocês não querem perder Então não dá pra simplesmente fazer isso aqui Que eu estou fazendo excluindo, tá? Aí realmente tem que fazer uma cópia de segurança dos arquivos Que tem no computador Pra um outro HD Alguma coisa do tipo Tem vídeo aqui no canal de como fazer clonagem de HD Que é a cópia dos arquivos E se vocês quiserem também Eu posso fazer outros vídeos de estilos Maneiras de fazer backup e cópia dos arquivos, né? Isso já seria numa situação de De formatação de Windows, né? E não instalação inicial Então assim, o HD limpo ele vai mostrar isso aqui pra gente, ó Um espaço não alocado inteiro, ó Olha, ele tem o tamanho total do HD a 465 GB E ele tá com tudo isso livre ainda, ó A gente vai clicar no novo Aplicar E ok E ele vai fazer automaticamente toda a divisa de partições Olha, vai gerar 4 partições, ó Essas 3 iniciais aqui São partições que o Windows mesmo utiliza A gente não vê isso aqui lá no computador, tá? A gente vai utilizar essa partição 4 aqui Que tem o tamanho maior, ó De 465 GB Então a gente vai selecionar ela E avançar Feito isso É só esperar todos os processos Concluírem, ó Cada um dessas linhas aqui Vão de 0 a 100% Fazendo os passos até que O PC reinicie e conclua tudo Ó galera, terminou o passo Vai reiniciar E agora ele já vai iniciar o computador Finalizando a instalação do Windows Agora se quiser, nesse processo Eu poderia remover o pendrive do computador, tá? Ele já vai começar a iniciar o Windows pela primeira vez Olha aí, já começou a ter cara de Windows 10 Beleza, carregou Passou um momento Vamos começar com a região Está certo, Brasil Sim Esse é o layout de teclado correto? Ó, português, Brasil, ABNT 2 Que nem eu escolhi antes Sim Adicionar um segundo layout Mais um padrão de teclado? Não Pular, beleza? Aqui um ponto interessante, ó Ele está pedindo para a gente entrar com uma conta da Microsoft Ou seja, um e-mail, né? Da Microsoft Um Hotmail, etc Se eu não quiser fazer isso Se eu não quiser logar com uma conta de e-mail, tá? Eu posso criar uma também, tá? Mas se, por exemplo, eu não quero logar com uma conta O que a gente vai ter que fazer? Remover o acesso de internet do computador Tá? Então eu vou simplesmente pegar aqui, ó O PC está com o cabo de internet ligado atrás dele Vou desplugar aqui da internet Tirei fora o cabo de rede Aí eu vou voltar um passo anterior E ele vai liberar aqui, ó Quem usar esse computador Ele vai liberar para mim Criar uma conta local mesmo Um usuário normal na máquina Então eu vou botar aqui Miguel E Avançar Ó, já está pedindo para mim criar uma senha Se eu não quiser a senha eu só avanço também Então eu não quero senha nenhuma Depois disso aí A gente pode voltar a colocar o cabo de internet Pluguei de novo o cabo de rede, tá? É bom a gente deixar ligado na internet Porque o Windows, quando ele está instalando assim Ele está sendo recém-instalado Ele já baixa todos os drivers necessários para o computador Ele já faz tudo isso automaticamente Aqui ele está dando um recurso de histórico de atividades No computador, um recurso do Windows 10 Eu não quero isso, então eu vou tirar Assistente digital também não quero Recuso Todos esses tipos de serviços extras e tal Eu geralmente sempre desmarco, tá? Esses aqui também eu desmarco todos eles São coisas pouquíssimo Muito pouco usadas Então aceitar Isso aí Olá Nessa questão da internet Pode dar uma dificultada em notebooks Para instalar o Windows Então eu recomendo que quando estiver No início da instalação A gente vai ter oportunidade de logar numa rede Wi-Fi Quando está instalando no notebook Então eu recomendo que Se não quiser colocar uma conta da Microsoft Que naquele começo não coloque nenhum Wi-Fi, tá? Deixa para entrar no Wi-Fi Depois de ter feito todo o processo Show de bola Carregou nosso Windows Welcome to your Microsoft Edge Abriu ali o navegador da Microsoft Já fechei E tá aí, ó A gente está com o sistema operacional Windows 10 instalado no computador Tá pronto A gente pode ver que ele está com Ele vai começar geralmente com A resolução pequena, tá? Ele fica com os ícones bem grandes Se a gente tiver ligado a internet Ele vai levar alguns minutinhos Ele já vai fazer a atualização dos drivers de vídeo E já vai mostrar a imagem correta para a gente Com a resolução correta do monitor O tela Seja lá o que for Então a gente está vendo aqui, ó Diz colocar os seus dois pontos Que é o HD onde a gente fez a instalação do Windows Tem os arquivos de programas E etc Aqui a pasta usuários Tá aqui o usuário que eu criei Miguel Que é aqui, né? Eu venho aqui, ó Tá feito Aqui está o pendrive de instalação do Windows 10 Que a gente criou Ele está plugado no computador ainda Vou tirar o pendrive fora Ó, sumiu de lá E basicamente é isso aí Tá feita a instalação Do nosso Windows 10 Só utilizar Instalar os outros programas que quiser E etc Ó, vou vir aqui na configuração de exibição Para mudar aqui a resolução, ó Botar para o Full HD Que é o correto desse monitor Manter alterações Perfeito aí, ó Concluída a instalação do Windows 10 Então galera Essa é a maneira de instalação de Windows 10 É simples, né? Muito fácil de fazer Tem outras questões sobre instalação de drivers Isso vai variar do modelo da placa-mãe de cada computador E quando eu me refiro a drivers São programas que fazem os componentes funcionar corretamente Por exemplo, no computador O computador na placa-mãe dele tem um chip específico Para fazer a rede funcionar Para conseguir ter conexão com a internet Então precisa instalar um driver de rede Que faz aquele chip funcionar corretamente Drivers de áudio Que fazem os altos-falantes do PC funcionar O headset funcionar O microfone funcionar Isso era uma preocupação Um passo a mais a se fazer Em sistemas operacionais mais antigos No Windows XP No Windows 7 também A gente tinha uma preocupação maior Em questão de instalar esses drivers, tá? Aí a gente teria que olhar Qual que é o fabricante da placa-mãe do computador E ir até o site do fabricante E fazer o download de todos esses programas O Windows 10 ele ajuda muito nessa parte E deixa muito mais intuitiva a instalação do sistema Porque ele já faz isso de maneira automática É só já plugar o PC na internet O notebook na internet No Wi-Fi E o Windows já faz a instalação automática De todos esses drivers Ele já deixa o computador funcionando redondo Então o que a gente viu aqui hoje Instalando o Windows 10 É uma maneira muito simples E funcional de fato Que deixa o PC 100% funcional Tanto em áudio Internet Vídeo Etc E é bem que nem eu falei pra vocês né Barbada Coisa fácil Agora pra questão de instalação de Windows 7 Que agora já não tem mais suporte oficial da Microsoft Mas eu sei que tem bastante gente que usa ainda Eu vou pedir pra vocês O que vocês acham Sobre a questão de instalação de drivers Se vocês querem um outro vídeo Dando aprofundada nesse sentido De instalação de drivers Também é coisa bem fácil Mas pra quem tem assim Introduzindo às vezes Sente um pouco de dificuldade Então eu vou deixar com vocês Qual a opinião de vocês sobre isso aí Mas basicamente A gente viu hoje Como instalar o Windows 10 De uma maneira bem simples Então é isso aí Espero muito que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Se ajuda a comunidade Vindade Informática Muito obrigado pela presença galera Um grande abraço pra vocês Até o próximo vídeo E valeu